Ei, meu amor, eu me acorde neste outono do arroz É pela vaga, eu me acorde neste outono Ai, meu amor, galera, nunca me afirma ter sonho Ei, meu amor, galera, nunca me afirma ter sonho Os meus olhos dão apenas duas estrelas Nos céus, os meus olhos dão apenas duas estrelas Nos céus, quem matá-las, genas, restam por sonhos deus E aí, meu amor, galera, restam por sonhos deus